a galera elite nas paradas são patríquei chegando ao final de 16 amanhã de 17 galinhas enquanto isso tô jogando em white rush vamos aqui no sul de cliff não tá fazendo nada tá matando uns bichos ó ó quem tá ali o maior que caiu o elite de bespo de 223 para matar os neal e olha quem tá ali rapaz para brilhantar a caçada na madrugada nós temos uma situação eu não sabia que o cauda branca era não tipo os reis chamariz é o pano de bicho que tem aqui ó tem a fêmea que tá vindo bem ali resolvida aí tem a el e olá o bichão e a banda de um o problema aqui é que eu posso ficar chamando muito né olá ele e acho que ele se envolveu em uma briga que só tá metade da galhada e aí é o que tá dando a volta isso é bom eu chamei os coiotes mas os coiotes não deu sinal de vida não só sei que o caldo branca chamou e eu resolvi olhar para lá e já tá no campo e é um belo de um bicho então né vamos que vamos aí fala galera vocês que curtem o canal do elite brasil que traz sempre os conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty Primal sejam todos muito bem-vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo e aí é a gente derruba mas como vocês viram ali e o caldo branca não quis colaborar na hora né não dava de espera ele chegar mais perto mas ele poderia me avistar vamos lá ver o que aconteceu meu primeiro caldo branca não típico do The Hunter foi abatido bem aqui olha o minas coluna eu tava vindo da casa para mostrar para vocês aqui é o sul de cliff iniciei a caçada fui lá na frente eu dei um retiro e tô voltando aqui vamos lá ver o que aconteceu achei esses caldo branca não típico que é show de bola mas a prioridade não era o caldo branca não tô caçando os mel por isso mandou dois dois três uma vez o restante um gogumelo aí e deu o corpo esses bichos demoram em cinco minutos mas ele cai caldo branca pequeno mas não típico que é show de bola né evento são patrícia todo vapor ao que a apareceu ali ó só vi o brilho ali das moedas são patrícia 2019 um belo pote de ouro a escala branca deve estar vivo lá no meio das lagoas ali e assim mesmo chamando aí ó só para você chamar ela ficar te enchendo o saco galera na descrição do vídeo não esqueça de visitar o fórum br tá galera br ativa novamente aí com conteúdo bacana para ajudar o pessoal bate papo aquela fulera com o cara toda a cidade toda sem o discórdio do elite o discórdio lá também do do fórum da comunidade né qualquer rj e toda a galera lá dando assistência para o pessoal aí dúvidas sugestões comentários que os adversários cheguem juntos quer caçar os não típicos né vamos lá e olha lá alguma coisa para pular ah é brincadeira onde está o bando de coiote qual que é a distância 129 metros temos um problema acho que não calma aí quais dessas árvores dá de montar tristende né sem os bichinhos se espantar para descobrir se eles vão se espantar ou não 120 metros não era para espantar tá vendo sei que a caçada é do não típico então mas calma aí que a gente vai derrubar o não típico cadê o negócio aqui e ela acha que tem flecha para todo mundo a melhor posição é o sem vergonha do mel relaxa galera não típico ele aparece daqui a pouco e eu tô falando vocês tem bicho né pouco ali é o rascada branca os coiotes chegando e aí 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 só vou conseguir derrubar ele devia derrubar mas não vamos deixar um certo por um duvidoso o coiote corre na torta e a direita o que é que vamos deixar o que vai chegar a gente vai deixar ele A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é o nosso não típico. Agora a gente tem um coiote ferido, e tem um meal que saiu para lá, deixa eu ver, cadê o meal? Deixa o meal vinho no chamarinho quando a gente acha não típico. Deixa o meal vinho no chamarinho. E isso não típico, está longe já? Ah, derfkai já soubam. e vamos que vamos vamos achar o bicho fala galera vocês que curtem o canal da Lidia Brasil que traz sempre o conteúdo do The Hunter Classic Call of Use e Primal sejam todos muito bem-vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite estou fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera oi 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 E a gente derruba galera Mas as vezes não cai na hora não O caldo branco já me percebeu, né, lógico, tô andando O mula já trotou Olha lá, ó Aquilo é o caldo branco pequeno Não, tipo, deve estar caído já essas horas Só a gente caminhar aqui Olha ele lá, ó Falei pra vocês, dá um trabalho, é só atirar a flecha, né Feriu, espera um pouco ali, acho que em 5 minutos ali mais ou menos Que ele levou pra cair Aí eu volto lá, o coiote ou meal vai tá na mira daqui pra lá Não custa nada um presentinho do Doc aí E mais um não típico pra coleção pra galera aí, beleza? Vamos lá ver esse bicho de perto Correu, correu, ó Mas não tem jeito É um não típico pequeno, os últimos não típicos que eu tenho pegado Tem sido grande animais, é uma galhada muito expressiva Esse aqui já não é tão grande assim, olha A galhada do lado esquerdo é bem maior Do que do lado direito 14 minutos pra cair galera 40 metros, bem no pescoço Olha aí Cadê aquelas fotos do Doc? Onde a flecha pegou aqui no bicho, ó Calma aí Já mostro pra vocês aí Pegou de lado, ó Mais um não típico pra coleção aí Do Elite E da comunidade também, né? Como vocês sabem É muito show de bola poder trazer pra vocês Um abate desses aí, esses High School Então tá aí Simples assim Um não típico De besta reversa E vai ser empalhado assim Tá bom? Então boa sorte aí nas suas caçadas, né? Elite fica feliz em poder trazer mais um Não típico, né? Mapa de White Rush 29.700 metros rodados Mas boa quantidade de abates aí Então Boa sorte pra vocês aí também Nas suas empreitadas E se não pegou ainda Os potinhos de ouro lá do evento São Patrício Ative a missão E colete lá seus potinhos de ouro E leve um troféu aí do evento, né? Mais uma Uma torre Uma torre de caça montada, né? Evento São Patrício 2019 Abraço do Elite Fui!